A gente vai conversar com uma escritora, ela é multiartista, é escritora, faz palestra, ela canta, ela toca piano e ela está lançando o livro A Autoconfiança, o Oxigênio da Vida. E é verdade, né? Se você não acreditar, pode esquecer que a nave vai de bico e a vaca vai para o brejo. 3, vem aí, a hora do cafezinho! A hora do cafezinho! Diga lá, Dedê, Grande Agnaldo, Manudim e amigos da ABC, ela é uma artista completa. Ela canta, ela dança, ela toca piano, ela faz palestra, seus livros fazem muito sucesso, é uma pessoa incrível, de um baita de um astral e é a nossa convidada de hoje, nossa querida Bete Ripoli, que está lançando mais um livro, Autoconfiança. Boa! Você é boa de autoconfiança, minha querida Dedê? Sim. Tem certeza? Sim. O Agnaldo também? Ah, muito, muito. Verdade? Verdade, verdade, verdade. No duro, no duro. Autoconfiança, o oxigênio da vida respira. Oi Bete, aqui é o João Ferreira, tudo bem Bete? Olá João, prazer em falar com você e seus ouvintes. Olha, que alegria ter você nesse sabadão, né, poder falar do seu livro e eu não sei se, olha, eu queria muito que você estivesse aqui, porque nós temos um piano aqui no estúdio, né, você poderia tocar algumas músicas pra gente, cantar, dançar, fazer uma palestra, porque eu sou muito fã do seu trabalho, Bete. Cadê a Bete? Sumiu. Será que caiu a Bete? Oi? Oi, você estava me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Ah, você escutou falar que eu tinha um piano aqui? Eu ouvi que você disse que tem um piano e eu não estou entendendo porque eu não estou tocando aí pra vocês. Ah, eu estou até triste de você não estar aqui tocando esse piano. Ah, seria um prazer enorme poder tocar. Ô Bete, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente está nesse momento, hoje com as redes sociais, a gente fala pro Brasil e pra até fora do país, temos ouvintes na Espanha, temos ouvintes nos Estados Unidos, no Canadá, queria que você falasse um pouco da sua história que é muito linda e desse talento maravilhoso que você tem, Bete. Na realidade eu sou uma sobrevivente que, ao invés de achar que uma crise pode derrubar, eu a considerei abençoada. E uma doença, eu achei magnífica, porque isso me fez virar a chave e me apropriar de mim. Você pode imaginar uma situação dessa? Passa por uma crise e aquilo se transforma num bem? A crise se transformou numa coisa boa. E aí a doença te deu garra pra superar todos os obstáculos. João, quando você está na zona de conforto, tá bom? Você não mexe, então faz sempre a mesma coisa. É preciso que a vida lhe dê assim, meio que um empurrãozinho, que apresente dificuldades pra que você transforme em semente de novas oportunidades. Foi o que aconteceu comigo. Que barata. Eu quis ser pianista, há alguns anos atrás, numa época que não tinha mulher pianista, porque eu tinha que vencer uma depressão e uma astrite. E o marido da época, se anotou, da época? É porque já é página virada. Pois é, ele falou, não, mulher minha não toca na noite, quem toca na noite é biscate, você não vai, eu te asseguro. Bom, biscate eu não virei, mas pianista aí eu estou procurando ser. E outra coisa, você tinha uma banda, não é isso? Eu tenho uma banda de mulheres, com a qual eu faço uma palestra motivacional, que o título é a autoconfiança, voz de higiene da vida, onde eu mexo com os quatro gigantes da alma, você conhece? Os quatro gigantes da alma? Puxa vida, será que eu... Pergunta aí pro pessoal se eles sabem. Olha, Edeli, você sabe quais são os quatro gigantes da alma? Não, não. Você sabe, Aguinaldo, quais são os quatro gigantes da alma? Gostaria de saber. Olha, eu confesso, eu tenho esses quatro gigantes, ô Beth? Todos temos. Todos nós temos? Temos. Então você vai falando cada gigante e eu vou percebendo como é que está, nesse momento em mim, cada gigante. Alguma vez, eu já vi que você teve medo? Medo? Todo dia. Tá, então esse é um gigante da alma. Tristeza? Ah, não, não vou falar sempre não, mas... Tristeza é como a felicidade, de vez em quando. Então, raiva. Sim, com certeza. E alegria. Também, também, graças a Deus. Esses são os quatro gigantes da alma. Medo, raiva, alegria e tristeza. Eles estão todos nós. E não é que você não vai sentir raiva, não vai sentir medo, não vai sentir tristeza, só que eles têm que ter uma dose, porque quando você não controla o seu medo, ele pode se virar uma crise de pânico. Quando você não controla a sua tristeza, se acorde, se tem uma tristeza, vamos acolher, abraça o travesseiro, chora. Mas também dê um limite a sua tristeza para que ela não se transforme em depressão. Você pega a sua raiva. Hoje você acabou com uma raiva de um determinado fato ou pessoa. Sinta a raiva. Então, um muro no travesseiro de novo. Respira e controla, porque senão você está violenta. E você fala, bom, é que a alegria pode ser infinitamente? Não. A alegria também precisa ser dosada, porque se você for uma pessoa extremamente elétrica, alegre, eufórica, o que acontece? Perde o foco. Se você for aquela pessoa que não foca em nada, tudo é ovo a ovo, então as coisas não funcionam. Quando você equilibra esses quatro gigantes da alma, você encontra mais paz, bem-estar. Ah, é saber equilibrar os quatro gigantes da alma, então. Exatamente. Na palestra eu falo exatamente disso. Só que o diferencial, sabe, João, da minha palestra, é que eu acabo linkando com a minha paixão, que é a música. Se eu perguntar para você, você tem sonhos? Não, é um sonho que é impossível. E o sonho, de novo, respira e controla, porque senão você fica violenta. E você fala, bom, então a alegria pode ser infinitamente? Não. A alegria também precisa ser dosada, porque se você for uma pessoa extremamente elétrica, alegre, eufórica, o que acontece? Perde o foco. Se você for aquela pessoa que não foca em nada, tudo é ovo a ovo, então as coisas não funcionam. Quando você equilibra esses quatro gigantes da alma, você encontra mais paz, bem-estar. Ah, é saber equilibrar os quatro gigantes da alma, então. Exatamente. Na palestra eu falo exatamente disso. Só que o diferencial, sabe, João, da minha palestra, é que eu acabo linkando com a minha paixão, que é a música. Se eu perguntar para você, você tem sonhos? Muitos? Eu tenho mais sonho que o Peninha. Então, quem não tem sonho já morreu, né? Com certeza. Então, quando eu falo dos sonhos, se eu escorro alguma coisa, me pergunto para o Platão, é quem tem sonho? Então vem comigo, e aí aparece a letra da música, e a banda entra com uma canção lindíssima, que é... Sonhar, mas um sonho é impossível, lutar quando é fácil ceder. Se imagina a plateia, seja de 20 pessoas, ou duas mil, cantando isso. Fica um coro lindo, né? Faz bem ou não faz? Fala para mim. Não, já estou com vontade de ir para a palestra agora. Vamos fazer uma palestra aí na rádio? Já pensou? Eu só venho aqui nos sábados. Ah, que pena. É, mas a gente vai encontrar uma maneira aí, que eu tenho certeza que seria um grande sucesso, o público da ABC ia adorar, né? É. É, porque eu vou fazer uma palestra no ar, o que você acha, hein? Opa! Vamos inovar? É, preciso conversar aqui com o nosso diretor Rodrigo, depois eu converso com você. Mas achei a ideia maravilhosa. Ah, porque isso é ousar, né? Claro. Agora, a gente não erra nada, mas quem ousa tem a grande chance de acessar, né? Autoconfiança, no seu dicionário, no dicionário da Beth Ripley, como é que você define autoconfiança? Primeiro, a gente tem que se conhecer, se amar, se respeitar, deixar de se dar culpa. Quando você fortalece o seu lado anímico, que é da alma, o seu lado emocional, o seu lado físico, que cuida da alimentação, cuida de fazer esporte, você vai se empoderando para adquirir a autoconfiança. A pessoa autoconfiança, ela não tem, por exemplo, medo de nada novo, porque ela vai lá e sabe que ela resolve, demore ou não. Eu gostaria de deixar para você um mantra meu, posso? A vontade, por favor. Está no livro, um deles é respira, está tudo aí. Qualquer situação que você tiver, respira. Respira fundo. Está tudo aí, está em você. A solução, o problema, tudo o resultado das suas escolhas. Porém, um mantra que eu cito no livro é, o mal é um bem deslocado. Anotou? O mal é um bem deslocado. Exatamente. Você fala assim, ué, como assim, o mal é um bem deslocado? Primeiro que se não houvesse o mal, não se saberia o que é o bem, né? Toda situação difícil que se passa na vida, aguarde, porque a curso, médio ou longo prazo, vai se transformar num bem. Eu ter sete palavras na delegacia da mulher, ter perdido tudo na época que eu quis ser pianista, se transformou num bem que hoje eu ajudo a melhorar a vida das pessoas com a minha palestra e com o meu livro. Se aquilo não tivesse acontecido, eu continuaria professorinha de piano, infeliz. Mas eu fui lá, virei a mesa e cantei. Começar junto, me contar comigo. Percebeu? Vai valer a pena. Exatamente. A gente tem que se apropriar de nós mesmos, nos socorrer quando a gente está mal. Não depende de ninguém. Tudo que acontece pra mim é meu. Você não tem nada com isso. Os seus ouvintes, a história de vida deles, cada um tem a sua. Você não pode responsabilizar o outro. Nós somos os resultados de nossas escolhas. Estou falando muito, João? Não, você está falando, eu estou aqui prestando atenção. E assim, como eu imagino as pessoas se identificando com tudo que você está falando, uma pessoa, né, que aquela história, resumindo bem um pouco da sua história de sucesso, é pegar o limão e fazer a limonada, né? Pois é. Olha, atualmente estão mandando fazer caipirinha, tá? Aí coloca, coloca um pouco de vodka. Eu que não bela, eu ouvi dizer isso outro dia. Mas, olha, eu quero que você disponha. Eu, inclusive, gostaria de mandar pra você meus CDs, porque eu só tenho cinco. Não, você cantando, eu fui ver um vídeo seu cantando no Rony Von, como que voz linda, linda, linda que você tem. Foi mesmo assim. Eu fiquei ali assistindo, eu falei, puxa, dá vontade de ficar ouvindo. Eu não sou cantora, não, eu sou uma pianista que canta. Não, mas assim, mas com uma voz muito gostosa. Ah, obrigado. Pode oferecer uma coisa para você nos ouvir? Não entendi. Oferecer uma coisa para você nos ouvir? Com o maior prazer. Então, dentro do livro, tem um CD com a música Mãe. Mãe? Mãe, é. O Rony Von, o Fábio Júnior fez pra mim, mãe. O Fábio Júnior fez pra mim. E essa música está na minha página no Facebook, que está se bombando, porque eu fiz um vídeo com a música Mãe, falando de todas as mães desse planeta, inclusive a sua. Porque, se conhece alguém que não tem mãe? Ninguém é filho de chocadeira. Todos nós, né? Não, é verdade? Então, essa música Mãe, eu dedico a esse mês que vem agora, porque a mãe, nós devemos a vida. E ela há que ser respeitada em qualquer situação. Então, entre... Eu deixei, então, a minha homenagem. No Facebook da Beth Ripley, sei lá... Beth Ripley, com dois T, dois L. Tá a música lá disponível. Está disponível. E aí, olha, vem aí o Dia das Mães, já pensou pegar uma música em homenagem às mães? Inclusive, esse livro, olha, esse livro, o Dia das Mães, a autoconfiança e o oxigênio da vida, ele é a pedida. Porque, além de ter o seu ver com a música, ainda tem um capítulo 13, com meios de como chegar lá. Onde eu tenho depoimento de todos os profissionais que cruzaram a minha vida e me tiraram daquela crise abençoada e doença magnífica. Tem astrologia, numerologia, antroposofia, medicina chinesa, tudo que você quiser saber de caminho alternativo para melhorar a sua vida. Que maravilha. Olha, e o livro? O livro já está à venda em todo o Brasil? Não, o livro é online. Ah, é online? Tudo online. Você compra o livro em qualquer livraria online. Ah, não vai na livraria física, então? Hoje, você viu que as livrarias hoje estão fechando, né? É, lamentavelmente, né? É, porque o livro, o papel, infelizmente, na livraria as pessoas acabam não comprando. Mas na internet tem o e-book, e você que gosta de folhear, dobrar, voltar para ler de novo, você pode adquirir. É só digitar a autoconfiança, o oxigênio da vida. E hoje, você se dedica mais às palestras? Na realidade, eu sou pianista, uma banda feminina, que nós temos esses cinco CDs, eu faço shows onde eu sou chamada, né? Posso ir sozinha, fazer um piano solo, ou um duo, trio, quarteto, quinteto, prestigiando a boa música internacional e nacional. Você chega, de repente, tocando o piano. As pessoas param ali para te ouvir. Aí, você para o piano e começa a falar algumas coisas? Tem sido assim? Você fala palestra? Isso. A palestra já ando dançando e cantando. É um choque para as pessoas, porque eu sou uma coroa, sabe, irmão? Não fala assim... É, eu falei... Olha, você está mais bonita que envelope de propina da Lava Jato. Olha lá, eu já chego com uma música que chama-se Alegria Plena, porque eu tenho um CD inteirinho autoral. Eu recebo as músicas prontas, Deus me manda, meu piano grava, e depois eu vou para o estúdio, aquilo que eu fiz. E a letra também sai. Então, chama-se Alegria Plena, eu entro dançando. É uma salsa, cara. O público fica chocado, porque tem gente que, assim, tem um favor de pisar num palco. Eu adoro. Olha, você é um barato, né, Dedê? Legal. Que energia tem a Beth, né, Gnaldo? É, sensacional. É um astral, assim, ela fala, mas ela fala o tempo todo jogando a gente para cima. É. O tempo, o tempo, o tempo todo jogando a gente para cima, e essa coisa do equilíbrio, do medo, da alegria, da tristeza, da raiva, a autoconfiança. Vamos nós três aqui agora fazer um exercício. Vamos respirar. Respira. Está tudo aí? Vamos lá. Olha, e quero te contar que eu vou te dar de presente um alinhamento emocional. Opa! Porque eu sou uma estudiosa do ser humano, né? Estudo antroposofia e neurolinguística há mais de 25 anos. E fui adquirindo conhecimento, leio pra caramba. Então, hoje eu alinho os seus chácaras, faço uma massagem de regeneração. Vejo que é, por causa da sua vida, você está. E tinha também um profissional, se você tiver alguma queixa. Mas olha, com certeza absoluta, eu preciso desse alinhamento. Eu sou o único cara do mundo que fugiu de casa quando morava sozinho. É? Você conseguiu se encontrar quando você fugiu de casa? Mais ou menos. Mas por isso que eu falei, preciso do alinhamento. Então, vamos alinhar isso aí. Então, estou à sua disposição. Você acabou de ganhar de presente, tá? Obrigado, Beth. Olha, eu quero dizer para o Brasil inteiro. Sabe quem está acompanhando a gente nesse momento? Mandou uma mensagem aqui. Marcia Estível e Luana Dourado estão acompanhando o nosso bate-papo pelo Facebook. Um grande beijo para elas. Obrigado pelo presente, de trazer essa pessoa maravilhosa que é a Beth. Muito bom. Ô, Beth, eu vou fazer o seguinte. Muito obrigado. Eu, quando estiver muito chateado ou muito feliz, vou ligar para compartilhar com você. Por favor. Ou para buscar apoio, porque você é muito especial, tá? Uhum. Autoconfiança, o oxigênio da vida respira. São cinco CDs e livros são quantos? Livros, eu estou em três. Esse é totalmente meu. Depois eu tenho Mulheres Inspiradoras e fiz parte de um livro científico de um congresso internacional. Ah, mas aí é participação. Esse é o primeiro. Esse é o meu total, é. É o seu total, né? Eu vou, eu vou lançar um que se chama Atitude é Tudo. Você conhece alguma coisa que não exige a sua atitude? Olha, atitude, você sabe que o, eu costumo dizer, se você não tomar uma atitude, não precisa nem levantar. Tudo na vida tem atitude. Não é verdade? Tudo tem que ter atitude. Verdade, verdade. Tanto é que tem uma mochila famosa aí no planeta, né? Famosa, eu não vou fazer a propaganda aqui da mochila, que o slogan é Carregue suas atitudes. É, veja em algum momento da sua vida que você não tem que ter atitude. Tem que sempre? Não é? Não existe. Eu queria dizer, viu, João, que eu agradeço muito essa oportunidade de eu partilhar, porque a minha missão nesse mundo é ajudar a melhorar a vida das pessoas. E tenho certeza que hoje alguém nos ouviu e pode estar se sentindo melhor. Não, você, para ter ideia, nós temos uma das maiores audiências do rádio nesse momento, e você pode acreditar que fez bem a muita gente. Olha, eu tinha tanta coisa para te falar de medo, de alegria, de raiva, de tristeza, mas não vai faltar a oportunidade de você juntar o programa. Eu sempre adoro. E sempre nos ajudar. E cada livro que você lançar, lançamento oficial no programa João Ferreira, combinado? Está fechado. Eu quero te deixar... Se alguém quiser me procurar, eu tenho um site, tá? O site qual é? www.bete.com.br Então, Bete e Ripoli... Isso, estou em todas as mídias, né, João? Instagram, Facebook, o que mais é? Ô, filho, eu sou uma avó conectada. Olha, poderosa! Olha, eu também estou em todas as mídias. Você me acha no Serasa, no SPC... Está certo. Bete, linda, olha, eu quero te agradecer. Você não consegue avaliar a alegria que me proporcionou, trazendo o seu astral, sua experiência, seus conhecimentos ao nosso programa de hoje. Um monte de beijos no coração, Bete. A vocês todos e muito grato pela oportunidade, viu? E olha, pessoal, entre lá no Facebook, eu vi o Agnaldo anotando aqui, para ver esse vídeo do Dia das Mães, que deve ser muito, muito, muito lindo. É, está só assim, mãe, e tem o vídeo inteiro. Que é maravilhoso. Já vamos acessar lá agora. Beijo no coração, fica com Deus, Bete. Tchau, beijo. Bete Ripley foi nossa convidada à hora do cafezinho.